Música Esse é o evento da sua caramentade Em princípio nós não queríamos organizar a festa sobre os namorados Porque obviamente existem pessoas que são solteiras E então a gente decidiu fazer a festa da sua caramentade E a sua caramentade pode ser seu irmão, seu amigo, seu esposo Mas é a festa dedicada ao amor As características Leal, alguém que tem tudo por voluntários Tem que ser compreensível, fiel Amizade, confiança, respeito Um pouco da missão na vida Tem que amar-nos em cima de tudo Um companheiro, uma pessoa que eu possa partilhar as minhas coisas Este evento promove a cultura, a coesão da comunidade Promove no sentido de nos convidar as associações que trabalham aqui para a comunidade A nossa é o Maru A União das Mulheres Angolanas do Reino Unido Hoje em dia a mulher angolana está mais independente E está muito mais forte, já consegue separar-se em traspas sozinha Eu acho importante nós jovens da comunidade angolana Estarmos juntos para comemorar uma data que é importante para todos nós Vestigarmos as nossas raízes, a nossa cultura Vem comemorar como toda a gente está aqui hoje Um bom ambiente Que é muito raro vermos aqui em Londres Mas como veem nós temos aqui um bom ambiente Já há muito tempo que estamos separados E isso ajuda a convivência Olá, nós somos os macotas Gostaríamos de mandar um beijo para o Flash Um beijo para o Flash What up, one, two, flash I never saw girls Gostaríamos de mandar um beijo para o Flash